Legenda como funciona o cine solar, cenas de um furgão colorido percorrendo diferentes estradas. Hoje aqui no assentamento Patativa do Açaré, estou com a Dona Luísa, 94 anos de muita história. Boa noite! Boa noite! Pessoal, estou aqui com muito prazer e alegria de estar sentada com uma grande amiga, grande irmã, que eu não conhecia, eu estou conhecendo como a maior amiga do mundo, dentro da casa, debaixo da casa do cinema. Muito prazer e alegria e estou com essa pra minha filha. Dona Luísa, estou feliz que ela disse que adora cinema, né Dona Luísa? Cinema é como assim, daquelas coisas assim. É mulher, já foi? Então a senhora vai pela primeira vez no cinema. Pois é. Está animada? Graças a Deus. Então a dona aqui, Luísa, vai conhecer pela primeira vez no cinema, não é Luísa? Então vamos ver. É a primeira vez. Então espero que a senhora goste, daqui a pouco tem a sua experiência no cinema. Eu sou o Maciel, vocês chegaram no Patatiba da Ansaré. Eu sou o Antônio Reinaldo, moro aqui no Patatiba da Ansaré. Moro porque o lugar é bom de cinema. Eu agradeço que vocês estão aqui na Patatiba da Ansaré. Eu agradeço do filme que vocês vão passar pra gente aqui, irmãos, e a gente vai assistir. E aí E aí Eu agradeço do filme que vocês vão passar por aqui, irmãos, e a gente vai assistir. Eu agradeço do filme que vocês vão conhecer o nosso sonho. Meu sonho é que aqui tenha água. Meu sonho é que aqui também tenha água. Meu sonho é que aqui também tenha água. Meu sonho é que aqui também tenha água. Que aqui tenha um atendimento médico melhor. Que aqui tenha água. Meu sonho é que aqui tenha água. Meu sonho é que aqui tenha bastante trabalho. Meu sonho é que tenha água, melhorias pra gente. Meu sonho é que primeiramente tenhamos paz, união entre todos e que venha mais coisas para a nossa comunidade. Ajudas, como água, estrada, saúde e trabalho para todos nós. Agora vocês vão conhecer o que é mais precioso para nós. Bom gente, agora vocês vão conhecer o que é mais precioso para mim. Aqui no momento está sendo a igreja, porque dá muito paz, dá amor, dá amizade, dá conhecimento com os próximos. Aquilo que tem de mais precioso é a minha família, meus filhos. O que é mais precioso é o trabalho. Precioso é a minha família. Precioso é a minha família. Precioso é Deus. Precioso é o meu filho. Papai. Quem é mais precioso para mim é minha mãe, meu pai e primeiramente Deus. Deus é o mais precioso. Precioso é o meu filho.